Fala colecionadores, tudo bom com vocês? Olha o que temos aqui, né? Um lápis marca texto. Que coisa, hein? Isso que eu trouxe aqui pra vocês, né? Novidade da atriz, tá certo? Então eu quero trazer aqui pra vocês do canal hoje, né? Nosso novo vídeo aqui no canal. Bom, acima de tudo, quero agradecer a todos, né? Por se inscreverem, por curtirem o conteúdo aqui do canal. Trazendo sempre novidades. Hoje mais uma aqui, claro, tá certo? Cada vez mais é importante, né? A gente tem aí trazido novos conteúdos que vocês sempre pedem, tá? E a gente prepara aqui sempre com o quê? Com todo carinho pra vocês, tá bom? Vamos lá então? Mostrar, abrir aqui, tá certo? Tá lacrado, ó. Então marca texto que tá escrito aqui, ó. Né? Ó, não passa para o outro lado da folha, então é um lápis, tá certo? Que mais aqui? Corpo triangular, mais conforto, tem duas unidades, né? Tem duas cores aqui, né? O amarelo e o rosa. Então vamos abrir. Bora abrir. Aqui tá da Tris. Tá certo? Vamos abrir aqui. Isso aqui eu comprei, tá? Deixa o link aí de onde eu comprei, tá bom? Sempre eu deixo aqui na descrição. Olhem sempre as descrições aqui do vídeo, tá bom? Você pode comentar também, claro, né? É importante você comentar. Deixa aqui do pontinho. Pra vocês aqui. E aí, você gosta de abrir embalagens? Depois você conta aqui pra gente. Né? Então... Aqui estão os lápis. Ah, eu gosto de lápis. Olha só como é bonito. É um lápis um pouco mais grosso que o convencional. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Muito bonito, ó. Tris flu. Lápis marca texto. Amarelo e tal. Made in China. Muito bonito, muito leve. Tá? Tem uma parte aqui texturizada. Claro, dá pra você apontar, né? Ou fazer, enfim, no estilete, na faca. Tome cuidado, tá? Peça para um adulto fazer. Não é recomendável para menores de três anos que utilize. Igualzinho ao outro. Isso aqui é rosa. Vamos escrever com eles aqui. Vamos... Marcar aqui. A gente pode pegar a própria embalagem aqui e marcar texto. Tá? E eu não sei vocês, mas eu não gosto de riscar livros. Tá? É um hábito que eu tenho. Eu que estudei em escola pública. Não gosto. Escrevi aqui o nome do canal. Você aproveita e já verifica a sua inscrição. Clica no sininho. Como é que eu já mostro para vocês, né? Comenta. Olha como ficou. Né? Fiz... Não fiz muita força, né? Mas tá aqui, ó. Vamos... Marcar um texto aqui, ó. Guardar... Para eventuais consultas. Vamos riscar aqui, ó. Uma informação... Importante. Depois eu deixo o link aqui nas descrições. Se você queira compare iguais. Olha como é. Bom, hein? Destacou, hein? Certo? Depois, claro, aponta aqui como fica. Você pode depois apontar. Tá? Ele sabe para apontar, claro. Vamos ver agora o rosa. Vou pegar uma parte aqui. É... A validade aqui, ó. Pode ser importante. Importante. Colocar para cá o que você possa ver também, né? Neon, né? Então, rosa aí, bem neon. Olha como ficou a ponta. Desse. E desse. Tá? Para quem não quer usar marca-texto, né? Convenção. Ah, tinta. Pode ser uma opção. Essa é a ideia de trazer aqui novidades. Tá bom? É da Tris. Tá certo? Vamos apontar e tudo mais. Macia. Tem um corpo triangular, né? Que é esse aqui, ó. Pegada melhor, né? Eu já mostrei aqui no canal outras marcas fazem isso. Tá vendo? Porque fica um dedo embaixo, um dedo aqui no meio e outro em cima. Tá vendo? E pega direitinho. Tá firme, né? E é bacana pra você. E você não precisa forçar ele. Tá só mais firme. Tá só precisar apertar com, né? Tem que escrever. Como é que você escreve? Com a sua empolhadura, né? Aqui da... Né? De lápis. De lapiseira de caneta. Relaxa. Escreve, né? Macio. Escreve leve. Como já mostrei aqui no canal também diversas vezes. Tá bom? E aí, me diz. Você gostou? O que você achou aqui desse lápis marca-texto? Já tinha visto. Né? É bacana. Tá bom? Bom, recomendo, claro. É muito, muito bem feito. Diferente. Tá? Pra que você possa aí utilizar no seu dia a dia. Tá? E claramente ali você possa aproveitar ainda mais. Tá bom? Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Não esqueça de seguir, né? No Facebook. Enfim. Aqui no canal. Tá bom? Estamos aqui. Uma grande comunidade. Estamos crescendo cada vez mais. O que é bom. E trazendo aqui, fazendo tudo com muito carinho pra todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.